O auditório da UTF-PR de Francisco Beltrão ficou pequeno para tanta gente. Alunos, técnicos administrativos e professores disputaram uma vaga para acompanhar o debate entre os candidatos do campus da universidade, ocorrido nesta quarta-feira à noite. O atual diretor Alexandre Alfaro e o professor Hernan Vielmo disputam a indicação para comandar o campus pelos próximos quatro anos e apresentaram suas principais propostas. Então, o campus da UTF-PR, nos últimos anos, nessa nossa gestão, ele cresceu muito, né? Ele aumentou o número de cursos e graduação, de pós-graduação, número de docentes, número de técnicos administrativos, número de alunos. E a nossa grande proposta é permanecer nesse foco, né? Aumentar sua interação com a sociedade, poder estar presente com a sociedade, desenvolvendo projetos de interesse da comunidade. Eu acho que, se eu fosse frisar como a meta principal do campus, os novos três cursos, que vocês sabem que nós estamos no pleito aí há muito tempo, né? Há alguns anos já fizemos a definição desse curso, chancelamos com a sociedade, com a comunidade de Francisco Beltrão. Mas o que nós entendemos que a universidade precisa ter é uma gestão diferente, uma gestão mais participativa, onde a gente consiga uma integração das três categorias, estudantes, TAs e docentes, procurando realmente vislumbrar um futuro mais promissor para a universidade. O que eu quero dizer? Uma integração maior com a comunidade. Hoje nós estamos muito restritos ao nosso meio, aos nossos muros, como a gente diz, e nós precisamos sair, precisamos divulgar a universidade, aproximar a comunidade da universidade. Atualmente, o campus da UTF-PR de Francisco Beltrão possui quatro cursos de graduação nas áreas de engenharia e licenciatura, além de dois mestrados. São cerca de 850 alunos e 150 servidores no campus, que funcionam em uma área na linha Santa Bárbara. Durante o debate entre os candidatos, organizado pela comunidade acadêmica e transmitido online, as condições de acesso ao campus, a melhoria da infraestrutura, a grande evasão de alunos e o orçamento foram temas recorrentes. A escolha do novo diretor do campus acontece no próximo dia 12 e será feita através de uma consulta popular e não eleição. Os servidores representam 80% dos votos e os alunos 20%. O candidato que obtiver a maioria dos votos é indicado para o Conselho Universitário, que deve chancelar a escolha. No entanto, mudanças no processo eleitoral que visam ampliar a participação dos estudantes na consulta e a igualdade de gênero nas chapas estão entre as demandas dos acadêmicos. A demanda dos estudantes é proporcionalidade e representatividade dentro do campus. Proporcionalidade no modelo de votação e consulta que existe. Atualmente o modelo é 80-20. Nós buscamos um modelo que é 33-33-33 para as três categorias do campus, ou seja, a democracia. E proporcionalidade na parte de igualdade de gênero, já que nós não possuímos em uma das chapas nenhuma diretora mulher. E na outra chapa nós possuímos duas diretoras mulheres. Então nós buscamos igualdade de gênero e proporcionalidade em direitos.